Olá caros internautas, Jornal Olet da Argentina destaca o que Neymar disse depois de perder a final da Champions. O atacante do PSG deixou uma mensagem em suas redes sociais parabenizando o Bayern de Munique. Ah, ele também foi alvo de piadas por erro na publicação. Neymar teve uma reta final muito boa tomada da Liga dos Campeões, porém a estrela brasileira do Paris Saint-Germain foi bem anulada pelo Bayern de Munique. Na grande definição, ele não conseguiu desequilibrar quando sua equipe mais precisava dele. E depois de ser notadamente derrotada pela Bayern, no qual o jogo o Saint-Germain aproveitou para deixar um recado nas redes sociais. Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de todos vocês e parabéns ao Bayern. Perder do esporte e tentamos de tudo, lutamos até o fim. E foram as primeiras palavras de Neymar em seu Twitter. E fechou com uma saudação ao Bayern. Embora tenha acabado por ser algo de algumas piadas por ter escrito errado o nome do novíssimo campeão dos campeões. Obrigado pelo apoio e carinho de vocês. Parabéns ao Bayern. Foi alvo de críticas nas redes sociais. Aliás, o relato oficial do Bayern Leverkusen, em inglês, um dos clássicos rivais da equipe comandada por Hans Dieter, marcou o erro do Mogi das Cruzes com um emoji. Vários usuários também relembraram o aparente problema que ele teria com a cantora Maluna, que nas últimas horas deletou no seu Instagram. Além do resultado, o ex-Barcelona teve uma ótima atuação e carregou a equipe nos ombros quando necessitou. Seus números e seus jogos. Três gols e quatro jogos. Três gols e quatro assistências em sete jogos disputados. Vale destacar que sua melhor versão contra o Borussia Dortmund, oitava de final, e o Atalanta na Esparta, é Rebelezig nas semifinais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.